Vamos chegar aqui pra minha amiga, sou suspeita pra falar dela, porque essa daqui já é parceira de longas datas. Tia Pri, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Antes de tudo, vamos dizer que todos esses ingredientes aqui foram trazidos da Dolce, que é a loja de Tia Pri, fica na Pituba, não é isso mesmo? Na Pituba, na Rua Minas Gerais. Na Rua Minas Gerais, não tem erro ali, né? Rosinha Dolce. É uma confeiteira inclusiva, né Murilo? E hoje, pensando nas crianças, no processo inclusivo, eu trouxe da fábrica o bolo sem glúteis, sem lactose, sem açúcar, não é adicionado com poliose, que são adoçantes naturais, ou seja, é seguro pra diabético também. O nosso chocolate que a gente usa também é nessa mesma linha, né? Sem glúteis, sem lácteis e sem açúcar também. Vamos conversar com quem sabe é outra coisa, né? Segunda dia do alimento, não é isso mesmo? Sim. Uma oportunidade pra gente falar de coisa saudável. Sim, com certeza. E a gente vai mostrar que é possível essas crianças que são alérgicas à proteína leite de vaca, celíacas, né? Que também podem estar comemorando. E digo mais, quem também não tem nada, vai gostar, vocês vão provar e vocês vão falar que dá super certo fazer em casa e é rentável também. Ou seja, dá pra ganhar um dinheiro. Dá pra ganhar um dinheiro e também dá pra fazer pra festinha de escola, não só no dia das crianças, mas qualquer época do ano, né? Mostra um pra gente aí, Tia Pri, uma lembrancinha linda, maravilhosa. Ficou lindo. Olha pra isso, que lindo, pirulito de bolo, não é isso? Isso aqui é o fundinho, né? Que a gente já ia, que é como se fosse o acabamento. Criança gosta de cor, né? Tudo tem que ser atrativo. Aliás, eu tô toda caráter hoje. Padrão. Porque isso é que fomenta, né? Isso. A atenção das crianças, é chamar as crianças pra perto. Perdão, e elas podem participar aí nos enfeites, tudo isso? Sim, tudo. É um preparo que a mãe vai deixar pronto o bolo e elas vão colocar a mão na massa. A intenção é essa, é a participação da criança, além da inclusão alimentar, elas serem participantes do processo e isso é interativo também, né? Isso. Aqui já tem algumas forminhas, como é que o processo aqui funciona? Vamos derreter o chocolate, esse é o chocolate barra, tá? A gente vai trazer, eu trouxe ele já na questão de temperagem, a gente já vai usar ele aqui pra ser bem rápido, tá? Aqui é o bolo de chocolate, mas pode ser bolo de baunilha. Mostra aqui pra gente, Tia. Pode ser bolo de baunilha, pode ser o bolo que tiver em casa, né? Em outra oportunidade, eu posso vir aqui e ensinar esse bolo, tá? Sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Esse é um granulado de supermercado, tem que ler o rótulo, não contém glúten, então é seguro pra usar, é colorido, né? As mães em casa, ou quem quiser entrar nesse mercado, né? Que tá crescendo, dá super fácil de fazer. Deixa eu aproveitar a oportunidade, porque tem gente, olha quanta coisa, é barato, viu? É tudo barato aqui, dá pra você ganhar dinheiro também. E inclusive esse bolo é feito com óleo. É? É, mas é um bolo acessível, né? Então é um bolo que vai trazer... Quer experimentar? Daqui a pouco. Vai trazer inclusão, sabor. Você diz que parece ser um bolo tradicional, mas é um bolo que é inclusivo, né? Mostra aqui pra vaguinho. Delicioso. E é delicioso. Maravilha. É um bolo que dá pra fazer cupcake, cake pop, que é amassar ele e banhar no chocolate. Em outra oportunidade, eu posso vir aqui também ensinar, tá? Ela é chique, viu? Ó, daqui a pouco a gente volta, porque você vai começar o processo aqui. Falta aqui, conferindo. A receita com o Tia Pri, que já derreteu o chocolate, e a gente vai pro intervalo, mas antes ela vai dizer qual o próximo passo aqui da receita. Antes de ir pro intervalo, eu vou colocar aqui na forminha, que tem três partes, tá? Isso facilita muito pra quem quer, inclusive, comercializar. Ela tem uma linha aqui que vai dar o limite do chocolate. É o tempo que a gente vai no intervalo e volta. A gente já tem um pré-pronto aqui pra facilitar, né? Então, dá uma batidinha, que é esse daqui, o palitinho, tá? E a gente vai colocar o molde pra levar pra refrigerar. Como a gente tá no ar-condicionado aqui, tá bem forte, não precisa nem de levar à geladeira, tá? Então, quando a gente voltar do intervalo, a gente só vai rechear e fazer a tampinha do pirulito, né? Que a gente vai rechear com o nosso bolo. Deve ter algumas mães e pais em casa falando assim, eu não sei fazer nada na cozinha. Pode, consegue. Super, e eu acho que quem quer empreender e tá desanimado, chegou a hora, né? Se não quer fazer de forma inclusiva, tem as lojas de confeitaria que tem chocolates diversos e diversas possibilidades também de começar. Vai na trufa, em outros moldes. Eu acho que a gente tá aqui pra ajudar no start, né, Murilo? Exatamente. Não só fomentar o dia das crianças, mas também aquele pequeno empreendedor que tá aí pensando no que fazer, no pulo do gato, chegou a hora que a TV Era Tu promove isso também, viu? Isso, e daqui a pouco, depois do intervalo, inclusive, um só não, vai fazendo um bocado aí pra gente, viu, Tia Cris? Várias encomendas. Já recebi várias demandas aqui. Pois é, e daqui a pouco, na volta do intervalo, a gente vai falar sobre a viagem de um Tia Pri para a França, Festival do Chocolate, é isso mesmo? É isso mesmo. Governo do Estado. É isso mesmo, a gente vai tá indo pra França. Representante. Apresentando a nossa marca, e eu comento mais sobre o Festival do Chocolate, que vai estar em Portugal. É um problema atípico, diferente, porque hoje o Dia das Crianças é em homenagem às crianças, a receita é pirulito de bolo, é fácil, é rápida, e ó, dá pra você ganhar um dinheiro, é rentável também, é contigo. Chocolate é inclusivo, né? Chocolate todo mundo gosta, né? Faltou Lari aqui pra fechar o Dia das Crianças dela. Isso. Tadinha. Daqui a pouco ela chega aí, querendo o pirulito também. Vamos colocar o bolo aqui, tá? É bem fácil, gente. Não pode exagerar no bolo, porque a gente precisa fechar o nosso pirulito, né? É, e você precisa fazer render essa receita aí, porque o que tem de gente aqui... Não, gente, essa receita ainda dá pra tomar café da manhã com bolinho, tá? Então... É. É. É multiuso essa receita. É multiuso, ó, eu tô usando a luva, né, mãozinhas higienizadas, segurança alimentar, já que é a intenção, se tiver a intenção de venda ou se não tiver também, eu acho que a gente tem que cuidar do próximo, né? Claro. Que todo o nosso preparo, né? Então aqui, ó, o Tia Pri tá pressionando o bolinho, tá? Pra que vá, receba a tampa. Isso. Tá, então a gente vai... Com o chocolate derretido. Com o chocolate derretido, que a gente já derreteu. É muito fácil, gente. Olha só... A criançada aí no doce, tá? A hora dessa. Tia Pri até exagerou um pouquinho, eu vou só dar uma batidinha aqui. Não tem problema não, isso pode ser do meu filho. Veja que a gente já fez a tampa, foi difícil? Não, rápido, prático. Não foi, super rápido. Aí, Tia Pri, como é que a gente vai fazer esse preparo aqui, tá vendo? Só é colocar o granulado, o chocolate vai secar e tá pronta a nossa preparação. Tá prontíssimo, né? Pra levar pra criançada, pra dar de presente, festinha de aniversário, vem Natal aí. É um preparo também rentável, que pode usar outras cores, né? Que é vermelho, verde no Natal. Eu trouxe aqui, ó, Murilo, até a embalagem que a gente pode usar pra venda, tá? Quem quer empreender, dá super certo. Pode usar a criatividade também, se quiser, coloca aqui um doce de leite, ou até o mesmo leite condensado, nada muito líquido, porque pode vazar na hora que a gente for fechar e colocar o bolo. É usar a criatividade. Eu trouxe uma maneira rentável, prática, fácil, dá super certo de fazer. E eu tenho certeza que a galerinha de casa vai amar. Você levou um negócio desse lá pra Portugal, pra Europa, hein? O povo pira também, né? Vamos participar do Festival do Chocolate Festival, que é um festival que eu já participo há um ano, né? Levando, fomentando o agronegócio voltado ao cacau, né? Nossa querida Ilhéus, né? Então, a gente vai estar lá em Portugal e vai estar na França também. A marca é Dolce também, vai estar em Paris, no Salão do Chocolate, que é o maior festival de chocolate da Europa, né? Então, a gente vai estar lá representando a marca. O governo do estado, através da Secretaria de Turismo, né? Tá fomentando essa questão do agronegócio durante todo o ano no Chocolate Festival, que é uma feira que promove o agronegócio voltado pro cacau, pro artesanato, pro café. Então, espero vocês acompanhem as nossas redes sociais, né? E foi um prazer estar aqui com vocês. Então, aproveita, arroba... É DolceBakery, arroba Tia Pri, e é isso aí, gente. Olha, a gente volta daqui a pouco aqui, conversando com o Tia Pri, esperar secar aqui... E provar! E provar, claro, receita bacana aí, agora pro final de tarde, e pra você, mamãe e papaca, me ligando. Pra Tia Pri, tá pronto, né Tia Pri? Tá pronto. Olha, gente, super artesanal, tá vendo? Esse aqui tá mais artesanal, daqui tá mais rebuscado, mas feito com mais detalhe, mas assim, não importa, tá? O importante é adoçar o dia das crianças, é criar possibilidades, é começar a fazer... Ah, eu não tenho jeito na cozinha? Vai, só vai, tenta, que você consegue. Foi assim, eu comecei solando o bolo, e olha onde é que eu tô, né? Toda a trajetória de persistência, de determinação... Pesquisas. Pesquisa, estudo. Tenta. Meu pai, quando eu solou o bolo, viu o Murilo? Falou assim, deixa eu comer, foi um incentivo, né? Então, aqui... E hoje você é dona de uma loja, está indo para Paris, tem uma linha, tá criando, tá vindo novidade saudável. Tá vindo novidades aí, eu espero voltar a esta casa, que é minha casa, pra contar essa novidade, é um spoiler, tá? Segredo nosso, você já sabe. É isso aí. Mas bem lá de Paris, essa novidade, então, foi um prazer estar aqui, no Dia das Crianças, é te abrir sempre, coladinha com a TV Aratu, né? Com vocês, e sempre é bom ser acolhida por vocês. Muito obrigado, Tia Pri. E...